Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar todas as noites de segunda sexta-feira às 7h15. Nós tratamos aqui sempre de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem participar e devem participar. Podem mandar perguntas pelo telefone 32 30 15 30. Podem mandar perguntas também pelo WhatsApp que é 984516352, 984516352, ou ainda pelo e-mail que é consumidorempauta.com.br. O importante é que vocês participem, perguntem. Nós sempre temos aqui um profissional especialista na área para responder as perguntas que os telespectadores nos mandam. Como, por exemplo, hoje, quinta-feira, é dia da gente tratar aqui de direito de família. E quando eu falo em especialista, eu falo em especialista porque realmente todos os que vêm aqui são especialistas nas suas áreas, como é a doutora Delma Silveira Ibias. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado. É um prazer estar aqui novamente. Vamos, vamos, temos uma série de perguntas, mas temos que falar. Eu estou, eu fico preocupado em saber como é que está dia 26 e 27 de maio o nosso congresso, lá, nono congresso, décimo nono ou nono? Nono, nono. Nono congresso de Direito de Família lá em Gramado, é isso? Exato, isso é, é o nono congresso, a nona edição do congresso do Mercosul de Direito de Família, que o IBDFAM Rio Grande do Sul realiza. E nós estamos com um número considerável de escrito, como sempre esperamos que seja um sucesso. Nós colocamos em torno de 1.800 participantes e trazemos os palestrantes de notório destaque em todo o território nacional. Então, realmente, a programação está belíssima. Que bom. Não deixem de fazer sua inscrição. Ingresse lá, acesse lá o site www.congresso.mercosul, que lá tem todas as explicações, a possibilidade de apresentar trabalhos científicos para os estudantes, para os acadêmicos, enfim. Com certeza, a programação a gente preparou com muito carinho, vai estar muito legal. Que bom. Eu tenho certeza absoluta que o congresso, se é preparado pelo IBDFAM, vai ser da melhor qualidade. Doutora Adelma, nós temos muitas perguntas aqui, que já chegaram e que nós vamos fazê-las, porque, de repente, passa o nosso espaço e a gente não tem tempo. A primeira pergunta é da ouvinte, da telespectadora Ana Luísa, que mora no bairro centro, aqui em Porto Alegre mesmo. Ela diz que a filha dela foi concebida por inseminação artificial com esperma doado. Ela teme que, ao crescer e resolver se casar, a filha dela tenha alguma ligação consanguínea com o futuro marido. É uma possibilidade, isso a gente vê muito nas histórias. Ela tem como descobrir quem foi o doador do esperma? Pois, essa questão é bastante interessante, Machado, e ela é bem atual. Hoje a inseminação artificial está presente muito, temos várias clínicas aí realizando, enfim. Mas, essa é uma das grandes questões que a pessoa tem que tomar a decisão quando ela decide pela inseminação artificial. Porque, na legislação brasileira, o anonimato do doador é preservado. E, entende-se até a lógica, porque, se assim não o fosse, quem queria ser doador? Se daqui a pouco estaria em juízo sofrendo uma série de ações de investigação de paternidade, pensões alimentícias, etc. Então, esse é um dos fortes motivos que a legislação brasileira, como a legislação americana também, os Estados Unidos também, preservam, então, o anonimato do doador. Ela não pode saber quem é o doador? Via normal, não. Excepcionalmente por algum problema de saúde ou coisa assim, daí pode, mas somente através da via judicial. Aí tem que ter uma justificativa. Só em casos excepcionais, via de regra, não. Ela poderia também, a menina, quem sabe, sei lá, fazer um exame de sangue ou do DNA, ela e do futuro marido, talvez alguma coisa, detectasse que um não é parente do outro, não tem nada a ver um com o outro. Ah, não, 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 não tem nada a ver, porque, ah, não, sim, o futuro marido, a gente está revendo o futuro marido para ter essa... Sim, poderia, poderia. É uma chance, né? É uma chance, claro, claro, é uma chance de eliminar, digamos, essa preocupação que ela tem. Tá certo. Perfeito. O Ronaldo, que mora aqui em Canoas, ele diz o seguinte, que a namorada do filho dele está grávida e o pai é o filho dele. Só que ela quer fazer um aborto e o rapaz não quer. Ele pergunta, doutora Adelma, se ele pode, se ela pode interromper a gravidez por vontade própria. Olha, Machado, também uma questão assim bem interessante, porque a legislação brasileira proíbe o aborto e ela só é permitida em casos bem pontuais e bem excepcionais. Por exemplo, no caso de estupro, no caso de risco sério, dentre outros, mas com uma limitação. Então, via de regra, legalmente, não pode. E eu acho que essas coisas devem ser conversadas, agora afastando a questão do direito, devem ser conversadas muito bem entre o casal. Porque o aborto realmente é uma questão muito delicada, muito séria e que traz problemas, muitas vezes, problemas futuros, psicológicos, de comportamento para as pessoas. Então, eu acho que tem que ser uma questão bem amadurecida, bem pensada. Acho que com toda a família até, nem é só entre o casal. Então, mas em tese, não, porque pelo direito brasileiro não pode. É, às vezes as pessoas me chamam de muito simplório, é uma solução muito simples, mas eu acho que quem não quer filho não faz, né? Bom, mas isso é um outro problema também. A Júlia, que mora aqui em Teresópolis, disse que o filho dela, que tem 13 anos, está passando por uma fase difícil. A adolescência, a pré-adolescência, realmente é difícil. Ontem, o filho dela estava excepcionalmente agressivo e ela acabou dando um tapa no filho. E ele disse para ela que poderia denunciá-la por agressão. Ela quer saber se ele pode processá-la ou denunciá-la. Pois é, machada é uma questão bem delicada e até assim, bem reflexiva também na prática. Porque os filhos têm direito, sim, os pais não devem agredi-los, devem educá-los de maneira moderadamente. Mas é bom os filhos terem bem consciente que eles têm direito, mas têm obrigações também. E os pais, como tutores que são, como detentores da guarda, da educação, da criação e do bom senso, têm que impor limites, sim. E às vezes, não sei se é o caso concreto, mas muitas vezes tem adolescentes que estão numa fase tremenda rebeldia e que os pais, se não forem um pouco duros, um pouco enérgicos, amanhã, depois, isso vai repercutir na criação deles. Então, e por um tapa, se é como ela está dizendo, não é uma agressão, não é uma coisa mais grave. Então, não é bem assim para ir para o judiciário processar por causa de um tapa. Quer dizer, o que ele fez para levar esse tapa? Então, tem que ser analisado toda essa questão, né? Eu não me arrependo. Eu nunca bati nos meus filhos. Eu tenho dois, três filhos, nunca bati nele, nunca precisou. Mas não me arrependo nem um milímetro dos tapas e das chineladas que eu levei do meu pai e da minha mãe. Não me arrependo. Eles tinham razão. A dona Sônia, que mora no Partenon, ela diz que está se separando, mas o marido dela se recusa a deixar nossa casa. Apesar do imóvel estar no meu nome, diz a dona Sônia. Ele pode ficar na casa, mesmo sem o meu consentimento? Bom, aí, Machado, ela está dizendo assim, meu marido. Então, pressupõe que sejam casados, né? É verdade. Casado pode ser também uma união estável? Pode ser uma união estável, mas de qualquer sorte, independe do imóvel estar no nome de um ou de outro. Porque ele é do casal, exceto que tenham feito uma separação total de bens. Mas aí é a exceção da exceção, que provavelmente não é o caso. Então, os bens são do casal. Em tese, o regime é o da separação de bens, a comunhão parcial de bens, desculpe, não a separação total, a comunhão parcial de bens. E, no momento da separação, o patrimônio é dividido meio a meio entre o casal. A questão do desentendimento e do litígio e tudo mais tem que ser através de uma ação judicial, onde pode ser requerido uma separação de corpos. Aí os motivos têm que serem bem fundamentados e bem provados. Então, é via judicial. Por quê? Porque se existe um direito, o direito existe tanto para o homem quanto para a mulher. Então, tem que ser uma questão analisada, o caso concreto, mas, em tese, é assim que é o procedimento. O Álvaro, que mora no Jardim Leopoldina, diz o seguinte. Quando eu e minha ex-mulher nos divorciamos, ficou estabelecido que eu teria direito de ver meu filho e minha filha em determinados dias. Isso é uma coisa muito comum. Agora, minha ex-mulher se recusa a deixar que eu fico com as crianças. Isso também é comum. Ela pode fazer isso, doutora Adelma? Não pode e não deve, porque as crianças, os filhos, eles precisam tanto do pai quanto da mãe. E quando existe o fim de um relacionamento, pode ser por união estável, pode ser de um matrimônio, quem separa é o casal. Então, separa marido e mulher, companheiro e companheira, e não os filhos. Pai e filho, mãe e filho não se separam. Então, o filho tem direito, sim, o pai também tem, tem direito e obrigação, mas é principalmente, prioritariamente, o direito dos filhos menores de conviver com ambos os pais, independente deles morarem sob o mesmo teto, estarem convivendo ou estarem separados. Então, não pode, não deve e isso é prejudicial para os filhos, sim, com certeza, repercute negativamente na criação e na formação desses filhos. Aí entra todo aquele problema, não é, doutora Adelma? Que existe, agora me falta o termo... Guarda compartilhada, guarda unilateral, a regulamentação da convivência. Convivência, de várias maneiras. Exatamente. Então, essa convivência entre pais e filhos depois da separação, são questões, assim, muito polêmicas, muito delicadas, mas que procura-se sempre atender o melhor interesse da criança. Perfeito. Eu tive, estamos chegando ao fim, tive um prazer enorme de conversar aqui com a doutora Adelma Solveira Ibias, que é especialista em Direito de Família. Muito obrigado, doutora Adelma, mais uma vez. Agradecer muito a presença de vocês também, que prestigiaram esse programa, e convidá-los para que amanhã a gente esteja de volta. Juntos todos nós vamos fazer aqui um programa sobre direito previdenciário, presença do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até lá. Música 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 Música